No curso do Saber Direito desta semana você vai aprender sobre a culpabilidade penal. Quem fala sobre o tema é o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente. Nas aulas ele aborda a concepção da culpabilidade e sua aplicação para a configuração jurídica do crime, imputabilidade e licitude e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá meus amigos, Lúcio Valente de novo com vocês agora para a nossa quarta aula do Saber Direito aula aqui na TV Justiça. Nós já caminhamos bastante, já estamos falando da estrutura finalista da culpabilidade, chamada de teoria normativa pura. Já tratamos da imputabilidade, foi uma aula bem legal, nossa última aula, nossa terceira aula. Agora seguimos para a quarta aula para tratar do segundo elemento da culpabilidade. O segundo elemento da culpabilidade normativa pura. A primeira foi a imputabilidade. Vamos passar rapidinho aqui. Dentro da imputabilidade, nós estudamos que a imputabilidade é a capacidade que o sujeito tem ou não de compreender o caráter ilícito do seu ato. E que essa culpabilidade, ela pode ser afastada em determinadas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Ela pode ser afastada pela minoridade, num critério biológico que não admite prova em contrário. Ela pode ser afastada numa situação de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no critério chamado biopsicológico e pode ser afastada também, no caso de embriaguez, também no critério biopsicológico. Daí nós estudamos a embriaguez voluntária, involuntária, a embriaguez patológica e a embriaguez pré-ordenada. E aí nós terminamos o estudo da imputabilidade. Nesse momento, então, vamos estudar a chamada potencial consciência da ilicitude. O que seria essa potencial consciência da ilicitude? Bom, olha só, quando nós estudamos lá na segunda aula a evolução, a evolução da culpabilidade na teoria do crime, nós estudamos que quando a teoria neoclássica criou essa situação da consciência da ilicitude, ela entendeu que isso era um tempero do mal. Ou seja, o crime é uma coisa ruim, é uma coisa do mal. E a consciência da ilicitude é justamente esse mal, vamos dizer, essa pitadinha de maldade que existe no crime. Se o crime não é para o mal, então não pode ser crime. Crime tem que ser alguma coisa do mal, não é isso? Então, inicialmente, vocês vão se lembrar que a teoria anterior à teoria finalista, que era a teoria neoclássica, também chamada de psicológica normativa, em que o grande, vamos dizer, o treinador mais respeitado era Edmund Mesger, ele introduziu no dolo um elemento muito importante, que foi a consciência da ilicitude. Então, eu dei até um exemplo interessante do sujeito que vai a uma loja, o sujeito vai a uma loja comprar um terno, e aí eu tenho duas situações. Ele vai comprar um terno, o cara não entende muito de moda, e o vendedor vende para ele um terno que está lá encostado, verde muso com gravata do Pato Donald, com um terno, com um sapato caramelo e cinto roxo. E aí ele acha que está bonitão, que vai arrasar e fica parecendo um tiririca, vai para a festa parecendo um tiririca. E aquele vendedor, ele oferecendo o terno, e o sujeito gostando do terno, a relação está feita, está realizada. Então, quando o sujeito oferece, ele compra aquele produto, ele compra achando que é bom, e o vendedor fez a venda que ele queria fazer. E aí, vida que segue. Não há ali, em relação ao vendedor, uma maldade. Eu estou fazendo um paralelo com o direito civil, para que você entenda como isso funciona no direito penal. Então, esse paralelo. É diferente dele vender um terno falsificado. Eu vou lá comprar um terno de alto luxo, uma marca caríssima, e o sujeito me vende um terno falsificado. Daí eu tenho um elemento de maldade, eu quero prejudicar a outra pessoa objetivamente. A consciência da licitude tem esse mesmo, vamos dizer, esse mesmo princípio. Só que, antes, essa consciência da licitude estava no dolo. Ou seja, o dolo, ele tinha esse elemento. Era o chamado dolo colorido, dolo normativo, da consciência da licitude. Era o chamado dolos malos, ou seja, o dolo mal. O dolo só seria dolo se ele fosse algo voltado para o mal. Quando o finalismo é idealizado, Hans Weldzel, ele tira o dolo e a culpa da culpabilidade e migra para o fato típico. Mas ele acaba deixando o filho do dolo, que é a consciência da licitude, lá na culpabilidade. E aí ele vira o segundo elemento da culpabilidade, que é o potencial consciência da licitude. Então, o que é esse potencial consciência da licitude? É justamente o sujeito, quando age, sabendo que age para o mal. Sabendo que faz algo contrário ao ordenamento jurídico. Essa consciência, essa interpretação de que o que ele faz é algo errado. Lá na aula, na segunda aula, eu dei o exemplo, eu fiz uma analogia com a fofoca. Então, o sujeito vai contar uma fofoca e aí ele sabe que, às vezes, aquela fofoca pode prejudicar uma outra pessoa. Inclusive, essa fofoca pode, inclusive, gerar um crime de... Pode gerar um crime contra a honra, uma difamação, por exemplo. Então, às vezes, ele conta uma fofoca besta. Ah, o sujeito perdeu o emprego, ou o sujeito se separou da mulher. Ou, às vezes, pode ser uma fofoca que vai prejudicar. Então, quando você sabe que está contando aquela fofoca e que aquilo vai causar um dano muito grande à outra pessoa, está aí a consciência da licitude. É uma coisa que vai prejudicar e você sabe que vai prejudicar. Então, esse paralelo nos ajuda a entender como é que funciona isso no direito penal. Você pode pegar essa ideia simplória disso e migrar para outros crimes. Você pode transportar isso para outros crimes. É verdade que é sempre muito difícil você aplicar o erro de proibição nessas situações. Mas eu vou te dar um exemplo real que aconteceu em uma cidade do interior de Goiás e que ficou bastante conhecida na década de 80. É a história que envolve uma mãe que abandona a criança com a avó, ainda criança, e volta alguns anos depois para buscá-la. Bom, como é que foi essa história? A história era muito simples. Essa moça, vou criar um nome aqui, Maria, a Maria era uma pessoa muito pobre e ela foi adotada. Quando a Maria tinha por volta de 17 ou 18 anos, ela engravidou de um namorado. Ela ficou grávida e, assim que a criança nasceu, a criança muito pequenininha ainda, morava com a avó, com a mãe adotiva da Maria, e, então, a Maria recebeu uma proposta de passar um tempo em São Paulo. E lá em São Paulo, ela passou um tempo trabalhando numa clínica médica. Essa é a história verdadeira. Passou um tempo trabalhando numa clínica médica. Lá ela conheceu um médico e aí era uma moça muito bonita, a Maria. E o médico, então, resolveu manter um relacionamento com ela e se casaram. E aí ela falou para ele, olha, isso já três ou quatro anos depois, a criança já com essa idade. Três ou quatro anos. Olha, eu tenho um filho lá na minha cidade, lá no interior de Goiás. Eu queria muito buscá-lo para ele morar com a gente. O médico consentiu, tudo bem, vamos lá, vamos buscá-lo. Só que ela saiu, ela tinha ficado esse tempo todo sem dar qualquer notícia. Qualquer notícia. Então, a avó entrou com uma ação judicial e conseguiu ficar com a guarda da criança, a guarda legal da criança. Bom, aí ela voltou à cidade para buscar a criança. E aí, o que você acha que aconteceu? Muito simples. Ela foi buscar e a avó falou, não, a criança está na minha guarda e daqui ela não sai. Você sumiu e agora você quer simplesmente voltar e pegar a criança? Nada disso. Você volta lá, você entra com a ação na justiça e tenta retomar a criança judicialmente. A criança está na minha guarda. Acontece que a Maria não quis fazer, você tomar esse caminho da ação judicial. Ela esperou um momento em que a criança ficou sozinha na casa, porque a avó foi na vizinha, ou na padaria, ou na quitanda, alguma coisa assim, e aproveitou e subtraiu a criança. Colocou a criança no carro e seguiu para a capital, Goiânia, capital de Goiás. Acabou sendo interceptada e presa e levada à delegacia. Se você for perguntar para ela quais são as motivações dela, você vai falar assim, ela não fez isso para o mal, ela não quis prejudicar essa criança, nem quis prejudicar a avó. Ela agiu acreditando sinceramente que tinha direito de fazer. Então, se ela fosse perguntada pelo juiz, pelo delegado, seja lá por quem, as razões do motivo dela, ela vai dizer o seguinte, olha, é meu filho, é meu filho e eu tenho o direito de pegar meu filho. Será que ela tem esse direito? Não, a verdade é que não. Se a criança estava na guarda legal da avó, ela teria que ter procurado as medidas judiciais cabíveis para recuperar essa criança. Só que ela não fez assim. Ela não quis agir assim, porque ela acreditou que, como era filha dela, essa criança, ela acreditou sinceramente que, ao pegar essa criança, ao levar essa criança, ela praticava nada mais que seu direito de mãe. Só que o erro de proibição ocorre justamente aí. O que é o erro de proibição? O erro de proibição, chamado no artigo 21 do Código Penal de Erro sobre a Ilicitude do Fato, é quando a pessoa interpreta equivocadamente a norma, o próprio direito, e age acreditando que está agindo conforme o direito, mas, na verdade, o direito lhe vira as costas. A pessoa age acreditando que está respeitando o direito, mas o direito lhe vira as costas. Essa mulher, então, acha que tem o direito de pegar a filha ou pegar o filho, mas não tem esse direito. O direito não lhe dá essa possibilidade. Mesmo assim, ela age sem a maldade, sem o índice do mal que eu costumo falar. Então, quando há a ausência de potencial consciência da ilicitude, ocorre um erro, chamado erro de proibição. E o que é o erro de proibição? É justamente o erro sobre a ilicitude do fato. Ou seja, a pessoa achar que o ilícito é lícito. A pessoa identifica algo ilícito equivocadamente como algo lícito. Esse é o chamado erro de proibição. Erro de proibição. Bom, o erro de proibição, então, ele está na consciência da ilicitude, na potencial consciência da ilicitude. Então, ele tem a ver com a culpabilidade. Ele pode afastar a culpabilidade. Ok? O erro de proibição, então, é a própria ausência da consciência da ilicitude, ou da potencial consciência da ilicitude. Se ele é a ausência da potencial consciência da ilicitude, falta um elemento da culpabilidade. Lembra, a culpabilidade tem três elementos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se falta, então, a potencial consciência da ilicitude, a culpabilidade desmorona. Então, não há culpabilidade. Se a ausência, então, da potencial consciência da ilicitude, através do erro de proibição, está afastada, está expurgada aquela culpabilidade. Muito bem. Mas a doutrina faz uma classificação desse erro de proibição. E o estudo dessa classificação é importante porque tem consequências práticas. Vamos lá? Bom, nós temos o chamado erro de proibição evitável e o erro de proibição inevitável. Vamos começar pelo erro de proibição inevitável, ou erro de proibição invencível. O que é o erro de proibição inevitável? É aquela que, naquela situação, qualquer pessoa, naquelas condições, erraria da mesma forma. Então, o juiz vai considerar que, diante daquelas circunstâncias, aquela pessoa não pode responder por aquele fato, justamente por faltar absolutamente a consciência de que fazia algo errado. Ela agiu acreditando sinceramente que agia conforme o direito, mas, na verdade, o direito lhe virava as costas. Nesse caso, o único caminho para o juiz, ao considerar isso dessa forma, é isentar a pessoa de pena. Não vai ter pena porque não tem culpabilidade. Ausente a culpabilidade, não há que se falar em pena. Então, o erro de proibição ocorre aí. O erro de proibição inevitável, então, vai afastar a própria culpabilidade e, por consequência, não tem pena. Mas, a gente pode estar falando do chamado erro de proibição evitável. A gente pode estar falando do erro de proibição evitável. O que é o erro de proibição evitável? É aquele que, apesar da pessoa ter agido com o erro, apesar da pessoa ter agido com o erro, ele vai ter um tratamento diferente. E qual é esse tratamento? Bom, no erro de proibição evitável, aquele que ele poderia evitar, portanto, ele é vencível, ele poderia vencer aquele erro, ele deve ser responsabilizado pelo fato. Essa é sempre uma análise casuística, caso a caso. E, nesse caso, o juiz poderá reduzir a pena, ok? Então, no erro de proibição evitável, ele deve ser punido, mas com a pena reduzida. Então, o erro de proibição evitável, o erro de proibição inevitável, é estudado dentro da culpabilidade. E a pena dele pode ser afastada totalmente ou pode ser simplesmente diminuída. Aí, você pode me perguntar, professor, como é que o juiz vai determinar se o erro de proibição é inevitável ou evitável? Isso é muito difícil, mas o professor Hans Weltschel, ele dá algumas ideias. E ele chama isso de dever de informação ou dever de se informar, ok? Vamos entender o que é isso? O dever de se informar, segundo Hans Weltschel, pode ser resumido em três situações bem simples, ok? Claro que elas não vão abranger todas as possibilidades, mas pelo menos dar um direcionamento para o juiz, ok? Pelo menos dar um direcionamento para o juiz. Mas, antes disso, vamos para uma perguntinha que eu acho bem interessante e que tem a ver com o que a gente está falando agora. O que é a denominada valoração do agente na esfera do profano? Quando o professor Edmund Mesger, que foi aquele penalista muito famoso por ter idealizado o direito penal alemão durante o nazismo, mas quando ele concebeu a teoria neoclássica, a chamada teoria neoclássica, ou a teoria normativa psicológica, ele entendeu que essa consciência da ilicitude, que é essa maldade que eu estou falando para vocês, que é para ele no dolo e que na teoria finalista separado do dolo, mas, ou seja, essa consciência da ilicitude, ela não poderia ser analisada do ponto de vista do juiz, ou do operador do direito, do cientista do direito. Ele tinha que ser analisado do ponto de vista da pessoa comum, do profano. O profano é a pessoa comum, ok? Eu não vou considerar o ponto de vista de um ministro, ou de um juiz, ou de alguma coisa assim, de um desembargador, de um advogado, não. Eu vou considerar o ponto de vista da pessoa comum, da pessoa que praticou aquele fato, tenha ela ou não conhecimentos jurídicos. Como assim, professor? Olha, eu posso ter meu avô, que estudou o primário, não é uma pessoa muito honesta, mas estudou o primário. Eu tenho certeza que o meu avô sabe que não pode pegar coisa, não pode subtrair coisa alheia. Ele nunca abriu o Código Penal, mas ele não precisa abrir o Código Penal para entender que subtrair coisa alheia é algo errado, é algo criminoso. Ele sabe que ele não pode matar alguém, porque ele tem uma ideia. A gente vive numa sociedade em que as normas, elas são colocadas indiretamente durante o nosso desenvolvimento nessa sociedade. Eu não preciso conhecer abertamente o direito. É claro que existem alguns crimes de tão específicos, só se você for realmente estudioso. Mas aqueles crimes mais comuns, aqueles crimes mais corriqueiros, todo mundo tem mais ou menos um conhecimento. Eu sei que eu não posso pegar um cheque do meu irmão e falsificar o cheque do meu irmão como se fosse meu. Mesmo não sendo um jurista, eu poderia saber isso. Então, existem esses crimes que você não precisa ter esse conhecimento. Então, quando o sujeito pratica um fato, o juiz tem que considerar isso. Qual é a capacidade daquela pessoa de compreender que o que ele fez é errado naquela situação. Ou seja, de compreender o ilícito ali. Ele vai considerar do ponto de vista de juiz ou do ponto de vista do profano, da pessoa. Então, o Mesger dizia que tinha que ser do ponto de vista da pessoa comum. O juiz tinha que tirar a sua toga e se colocar no lugar daquela pessoa para falar, olha, nessa situação eu faria dessa forma, porque eu acreditaria que o direito estava a meu favor. Então, nesse exemplo da Maria, em que ela subtrai o próprio filho, eu teria que me colocar no lugar dela, considerando as suas condições reais e não numa condição de juiz, não numa condição de jurista. Daí, eu poderia me aproximar do que ela pensou. Isso que o Mesger chamava de a valoração paralela na esfera do profano. Simples assim. O nome é grandão, é feio, né? Mas é bem simples, é uma coisa bem tranquila, tá? Porque em direito, às vezes, a gente gosta de complicar para parecer que é mais difícil do que é. Mas é simples assim. Mas eu ia falando sobre a posição de Hans Welser, sobre o dever de se informar. Porque o erro de proibição, ele pode ser inevitável ou evitável. E essa situação do dever de se informar é muito importante. Bom, Welser ensinava o seguinte. A gente tem que considerar o erro de proibição, ou seja, a falta de consciência da licitude, considerando três aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte. O profano, ou seja, a pessoa comum, ela poderia ter alcançado aquele conhecimento? Ele poderia ter alcançado aquela consciência com o mínimo de esforço, mesmo que ela não soubesse? Como assim? Se você já teve a oportunidade de ler o conto do Machado de Assis, chamado A Carta, A Carteira, em que o sujeito está andando na rua, encontra uma carteira, e ele fica naquele dilema de entregar a carteira ou não, porque está com a dívida, não é? Ele é um sujeito, vamos dizer, de classe média, mas ele está passando por uma necessidade muito grande, devedores, etc. Ele acha uma carteira recheada de dinheiro. E aí ele fica naquele dilema moral danado de devolver a carteira ou não devolver a carteira. Quando ele abre a carteira, ele descobre, através da documentação que tem lá, que a carteira é de um melhor amigo dele, da pessoa que ele mais gostava. Aí o dilema aumenta. Só que, ao final, ele resolve devolver a carteira. Vamos supor que isso aconteça com qualquer pessoa. E o final, eu vou pedir para você ler o conto, porque o final é surpreendente, é muito bacana. Chama-se A Carteira. Procure no Google, o que você vai achar é domínio público, tá? As obras de Machado de Assis já são todas de domínio público. Você pode entrar lá, é sensacional esse conto dele. Bom, o que vai acontecer? O que acontece nessa situação? Então, eu estou andando na rua, estou andando na rua e encontro uma carteira. Falei, pô, minha conta do celular, pô, é o dinheiro que estava precisando. Mas aí tem a documentação. Eu não conheço nada, eu sou um leigo, nunca estudei direito, não é? Eu sou realmente um profano nas palavras de Mesger. Aí eu fico perguntando, mas achado não é roubado? O pessoal não fala que achado é roubado? Poxa, mas eu já ouvi falar também que se a gente não devolver pode ser crime, eu não tenho certeza. Aí o cara fica naquela dúvida, se o que ele vai fazer é errado ou é certo. Mas com o mínimo de esforço, com o mínimo de esforço, hoje ainda mais, com o mínimo de esforço ele podia descobrir se ficar com a carteira era algo lícito ou não. Mas ele prefere não ir atrás dessa informação justamente para poder ficar com a carteira. Aí o Vedas dizia, esse cara não está em erro de proibição, porque ele se aproveita, vamos dizer, de um estratagema para não adquirir aquela informação. Aí ele deve ser responsabilizado. Então ele tem que se informar quando o esforço é mínimo, não é? Ele não vai ter que fazer uma pesquisa científica para descobrir que tem que devolver a carteira. Tem que devolver a carteira, senão é o crime de apropriação de coisa achada. Ele tem que devolver, senão é o crime de apropriação, um tipo de apropriação indébita, chamado de apropriação de coisa achada. Bom, o segundo é a chamada não informação proposital. O que seria essa não informação proposital? A não informação proposital é como se o sujeito quisesse se alienar de uma forma, é muito parecida com a primeira. Ele quisesse se alienar de uma forma, é como se ele enterrasse a cabeça na terra para não ouvir qualquer informação àquele respeito. Então, ele não só não vai buscar informação, como ele não aceita qualquer informação que chegue até ele. Porque ele prefere ficar na ignorância a ter que deixar de praticar o ato ilícito. Ele prefere ficar na ignorância a ter que praticar o ato ilícito. Por exemplo, vamos supor então que o sujeito arrume uma namorada e essa namorada é menor de 14 anos. E aí ele fica na dúvida se a maioridade é maior de 14 ou maior de 13. E ele impede que essa informação chegue até ele justamente para não ter que ter aquela informação. Então, ele foge absolutamente da informação. Ele nem vai atrás da informação no esforço mínimo, nem aceita que a informação chegue até ele. E prefere então assumir e manter relações sexuais com essa menina de 13 anos. Vai responder por estupro de vulneráveis. Porque ele tinha o dever de se informar. Uma outra situação, que seria a terceira citada por Weldtzel, seria a situação em que o sujeito pratica uma profissão que é regulamentada. E a prática de profissão não regulamentada pode gerar uma contravenção penal ou um crime a depender da profissão. Se for, por exemplo, medicina, vai ser crime. Se for engenharia, alguma coisa assim, que o sujeito precisa de uma, está inscrito, vamos dizer, um determinado órgão para exercer aquela atividade. Tem que ter requisitos, fazer uma universidade, alguma coisa assim. Então, pode ser uma contravenção penal. Mas, em sendo uma contravenção penal ou um crime, o fato é que quando eu começo a exercer aquela profissão, eu tenho que me informar ao exercer aquela profissão se ela é regulamentada ou não. Eu não posso deixar de me informar. É bem parecido com os outros dois exemplos, só que ela é mais específica. Então, por exemplo, se eu resolvo, meu pai é dentista e me ensina a odontologia. Todo dia lá, eu como ajudante, etc e tal. Mas eu não sei exatamente, vamos supor, eu não sei exatamente se eu preciso ter faculdade, se eu preciso estar em algum tipo de ordem para exercer aquela profissão. E também não vou atrás daquela informação. Isso não é desculpável. Ou seja, você não pode alegar isso para afastar a sua consciência da licitude. Então, mesmo que... Claro que eu dei um exemplo muito óbvio, mas vamos lá, vamos pensar numa atividade mais técnica. Por exemplo, eu quero ser, igual meus amigos aqui, eu quero ser um operador de câmera. Ele já me falou que não é câmera-man, é um operador de câmera. Então, eu quero ser um operador de câmera e não vou buscar informação se eu tenho que ter um curso, se eu tenho que pagar algum tipo de registro. Vai ver que tem. Eu simplesmente começo a trabalhar. Se tiver e eu não me informei, eu não posso alegar erro de proibição, que não agir pelo mal, que não agir com a consciência da licitude. Ok? Então, duas informações importantes que são sempre permeadas aí no estudo da potencial consciência da licitude. Uma é a avaliação paralela na esfera do profano e outro é o dever de se informar. Olha, muito interessante então, a gente está falando da potencial consciência da licitude como segundo elemento, segundo elemento da culpabilidade. E a gente falou então do dever de se informar de Veldtzel. Então, o erro de proibição, ele é de muito fácil entendimento, mas ele pode ser confundido com outro tipo de erro. Ele pode ser confundido com outro tipo de erro, que é o chamado erro de tipo. Então, professor, qual seria a diferença entre erro de proibição e erro de tipo? Bom, eu expliquei que o erro de proibição é o erro sobre a ilicitude, ou seja, o sujeito acredita que está agindo de forma correta, mas está agindo de forma errada. Vou dar mais um exemplo de erro de proibição só para você entender um exemplo que aconteceu comigo. Vamos lá? Ó, eu deixei um relógio, eu ganhei um relógio de presente do meu pai. Aí o relógio deu um defeito, aí eu levei para um relogioeiro. E aí, deixei lá no relogioeiro, ele falou, olha, o conserto vai ficar, vamos supor, 100 reais. Vai ficar 100 reais o conserto. Falei, olha, em quantos dias? Ele falou, só em três dias eu te entrego. Acontece que nesse período de três dias, eu tive que fazer uma viagem, fiquei 20 dias fora. Depois desses 20 dias, mais alguns dias, eu fui até o relogioeiro e falei, olha, eu sou aquele rapaz que deixou o relógio, eu queria pegar o relógio e tal, está pronto, o cara está pronto, mas eu vendi o seu relógio. Como assim vender o meu relógio? Falei, olha, porque eu falei que uma semana estava pronto, você sumiu, não consegui falar contigo, o seu telefone saudável desligado e eu vendi o teu relógio para ressarcir o dano. Falei, mas você vendeu o meu relógio, ganhei de presente do meu pai, um relógio que não é nem barato, como é que você vende? Aí ele fala assim, olha, eu vendi porque é meu direito, você deixa aqui, eu tive gasto e você não vem pegar o relógio, vendi o teu relógio. Ele acha que age conforme o direito, mas na verdade ele está praticando um crime de apropriação indébita, porque ele não é dono do relógio, ele não pode simplesmente vender o meu relógio. É muito comum, a gente vê até plaquinhas na ciência técnica dizendo, se não comparecer, o produto vai ser vendido. Não pode, não existe, isso é ilegal, é ilícito, mas ele fez acreditando, talvez uma prática corriqueira, ou profano, se eu me colocar no lugar dele, pode ser que vários comerciantes desse ramo pratiquem esse tipo de ato, achando que é lícito. Então, esse erro de proibição é sobre a interpretação do que é certo ou errado. Espero que tenha ficado bem claro isso para você. Isso é diferente do chamado erro de tipo. O erro de tipo é algo completamente diferente. Vamos entender o que é o erro de tipo. Bom, o erro de tipo não tem nada a ver com a culpabilidade. O erro de proibição está lá na culpabilidade. O erro de tipo está justamente na análise do dolo, lá no fato típico. Por isso que ele é um erro chamado erro de tipo. O que é o erro de tipo? O erro de tipo é um erro na formação intelectual do dolo. Quando o dolo do agente não consegue abarcar todos os elementos do tipo. Ele não consegue abarcar todos os elementos do tipo. O exemplo mais clássico é quando o sujeito mata alguém por erro de tipo. Quando eu considero o tipo matar alguém, o sujeito tem que ter o dolo de matar e tem que ser alguém. Então, ele tem que ter o dolo de matar e ser alguém. Se ele está em uma caçada e o sujeito se veste de um animal, um colega dele se veste de um animal para dar um susto, ele dispara contra o animal, matando o animal do amigo dele. Quando ele mata o amigo dele achando que está matando o animal, ele não tem um dolo de matar alguém. Então, o dolo dele não está completo, não está perfeito, não está homogêneo. Então, no erro de tipo, ele erra sobre um fato. Ele olha um fato e acredita que um fato. X é um fato Y, ou seja, ele acredita que ao atirar naquele animal, ele está matando o animal e não o amigo dele que se vestiu de um animal. Então, há a ausência de dolo nessa situação. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Todo erro de tipo exclui o dolo. Todo erro de tipo exclui o dolo. O erro de tipo, então, sempre exclui o dolo. Isso aconteceu, inclusive, numa situação, num filme que eu assisti. Eu vou contar para vocês agora. Nesse filme, o sujeito conhece uma moça. É um filme americano, então, eu vou tentar adaptar para o nosso direito. Ela seria menor de idade, o que no direito americano, naquela idade, talvez 16, 17 anos, ela seria crime. Para a gente, a gente tem que considerar a idade de 14 anos. Bom, o sujeito, então, está numa festa e conhece uma menina lindíssima, lindíssima, só que ela era menor de idade. Para a gente, ela era menor de 14 anos de idade. E ela mente para ele que é maior de idade. E, realmente, pela estrutura física dela, uma moça bonitona mesmo, pareceu-lhe que era maior. E aí, ele mantém relações sexuais com essa menina e, depois, descobre-se que, na verdade, ela é menor de idade e ele é preso por conta disso. Bom, nesse caso, há o que a gente chama de erro de tipo, porque ele não teve o dolo de manter relações sexuais com uma menor de 14 anos. E, sim, ele foi colocado em erro. E esse erro é um erro sobre o fato. O fato de que ele não está mantendo relações sexuais com uma maior de 14 anos. Então, esse erro afasta o dolo. Esse erro afasta o dolo. O erro de tipo, então, na prática, você pode identificar, sim. Quando eu trato um erro sobre o fato em si, esse é o erro de tipo. Se o erro é sobre a interpretação do direito, esse é um erro de proibição. Assim, você não erra nunca. Tudo bem? A diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Nós temos uma pergunta. Vamos lá para a tela aqui. Existe alguma seite para identificar o erro de tipo e o erro de proibição? Assim, o jeito mais seguro é você tentar imaginar se aquele erro é um erro sobre um fato concreto ou, como eu disse, um erro sobre a interpretação daquele fato. Ok? É diferente de eu manter relações sexuais com uma menina de 13 anos achando que ela tem 19. Isso é um erro sobre um fato concreto. Ou seja, o fato de que ela não é menor, não é maior de 14 anos. É diferente de eu manter relações sexuais com uma menina de 13 anos achando que tem o direito, porque a idade mínima seria 12. Ok? Então, assim, é uma interpretação do direito. O erro de proibição é o erro sobre a ilicitude, o que a pessoa acredita que seja certo ou errado. Legal? Então, a interpretação é muito importante no erro de proibição. E o erro sobre o fato, então, exclui o dolo. Legal? Bom, olha só. Então, o erro de tipo é um erro que tem a ver com a formação do dolo. E o erro de tipo é um estudo, a própria teoria do erro é um estudo bastante abrangente, bastante dificultoso, mas que a gente tem alguns macetes, algumas ideias do que você pode aplicar. O erro de tipo, como eu expliquei para vocês, ele sempre exclui o dolo. Todo erro de tipo exclui o dolo. Mas existe um tipo de erro, existe um erro de tipo chamado erro de tipo vencível. E o erro de tipo chamado de erro de tipo invencível. Bom, o que é o erro de tipo vencível? O erro de tipo vencível é aquele que o sujeito poderia ter vencido aquele erro, ou seja, ele poderia ter deixado de errar. Se esse erro é vencível, então ele não pode ser desculpado daquele erro. Apesar dele ser vencível, ou seja, indesculpável, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Mas é possível que ele responda na modalidade culposa por aquele erro. Ok? É possível, então, que ele responda pela modalidade culposa. Por exemplo, naquele exemplo clássico do sujeito que mata um amigo que está vestido de animal, mas ele sabe que o amigo sempre faz esse tipo de peça, é um cara brincalhão, que já fez isso outras vezes, ele poderia ter tido um pouquinho mais cuidado na hora de atirar, não estava tão escuro assim, a fantasia não era tão bem feita, né? Então, se você falar, não, ele poderia ter evitado esse erro, significa que ele pode até responder para o homicídio culposo, ok? Em relação a esse fato, porque vai depender se aquele crime admite a modalidade culposa. Há crimes, por exemplo, furto que não admite a modalidade culposa. Porque um exemplo muito comum é no erro de tipo de furto. Acontece muito com guarda-chuva. Se você tem um guarda-chuva preto e aí você deixa em algum lugar, alguém pode se confundir e pegar seu guarda-chuva. Ou seja, achando que o guarda-chuva era dele, quando na verdade não era. Então, ele erra sobre o fato. Um outro exemplo também que já aconteceu, uma senhora que ia até a cidade buscar mantimentos para vizinhos e etc. E aí, um sujeito faz ela ir até um determinado local para buscar farinha. E ela traz a farinha, só que essa farinha é cocaína. Há um erro de tipo na conduta dela, porque ela não tem consciência de que aquele fato X é, na verdade, um fato Y. Ou seja, o fato de que aquilo é cocaína, na cabeça dela ser farinha. É um erro sobre o fato. Mas, esse erro de tipo, então, sempre afasta o dolo. É possível a responsabilidade por culpa? Sim, desde que aquele crime preveja essa possibilidade e seja um erro vencível. Legal? Então, só para você diferenciar bacana aí, o erro de proibição e o erro de tipo. Agora, quando a gente está falando da teoria do erro, existe a situação do erro de tipo, o erro de proibição ocorrer quando a gente está falando de uma excludente de licitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade e por aí vai. Isso é o que nós chamamos de excludente putativa sobre uma discriminante... Desculpa, um erro sobre a discriminante putativa. Erro sobre a discriminante putativa. O que seria um erro sobre uma discriminante putativa? Primeiro, vamos entender essa frase aí. Erro, então, pode ser um erro de tipo e um erro de proibição. É um erro. Um erro de tipo e um erro de proibição. Sobre uma discriminante, ou seja, uma excludente de licitude. Pode ser uma legítima defesa, um estado de necessidade e por aí vai. Putativa. Putativa significa imaginária, que na verdade não ocorreu. Então, é uma situação que na verdade não ocorreu e a pessoa erra justamente por aquela situação putativa. Parece difícil, mas é bastante simples. Bom, primeiro nós temos que lembrar que no Brasil existe um grande debate sobre o tratamento do erro na discriminante putativa. Eu vou começar pela doutrina majoritária. Depois, eu apresento a doutrina minoritária só para você saber, porque às vezes cai em prova só para você saber que ela existe. Bom, a doutrina majoritária em relação às teorias da culpabilidade é o que a gente chama teoria limitada da culpabilidade. O que é a teoria limitada da culpabilidade? Anotem aí, por favor. A teoria limitada da culpabilidade é aquela que diferencia erro de tipo e erro de proibição quando a gente está falando numa excludente putativa. Por exemplo, numa legítima defesa putativa ou imaginária. Então, nós temos, então, uma excludente putativa e ele pode ser um erro de proibição e um erro de tipo. Essa teoria é chamada teoria limitada. Repetindo, teoria limitada da culpabilidade é aquela que faz diferença entre erro de tipo e erro de proibição, por exemplo, numa legítima defesa putativa. Então, vamos ao primeiro exemplo, que é o exemplo chamado erro de tipo sobre a discriminante putativa, que nós temos o erro de tipo, como eu falei, e o erro de proibição. Vamos lá? Então, lembrando, o que é uma legítima defesa putativa? É uma legítima defesa imaginária. Essa legítima defesa, eu vou usar o exemplo da legítima defesa porque é mais fácil e a gente tem uma limitação de tempo, mas eu poderia dar com o estado de necessidade, estrito com o primeiro dever legal, mas o exemplo mais claro e mais fácil de passar agora para vocês é da legítima defesa. Olha só, deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era moleque, quando eu era garoto, eu estudava numa escola e acabei me apaixonando por uma moça. E aí, coisas de adolescente, pré-adolescente. Só que essa moça, ela namorava o garoto mais, vamos dizer, bom de briga da escola. O garoto realmente era... Mas eu era um impetuoso, Lúcio Valente, meu nome já diz. Aí eu era um pouco impetuoso e escrevi uma carta, uma música do Legião Urbana, quando o sol bater na janela do seu quarto e entreguei a carta para ela. Na verdade, eu entreguei um amigo que foi lá e entregou. Olha, o Lúcio mandou. Eu não sou tão corajoso assim. E aí, ela pegou a carta e mostrou a carta para o namorado. Aí o cara falou que, olha, te pegam na saída. E aí, bateu aquele desespero, Lúcio Valente, vocês me conhecem. E aí, eu entreguei a mochila para o meu amigo, pulei o muro e fui embora. Para não apanhar desse cara. Bom, aconteceu que, não obstante isso, o sujeito conseguiu saber que eu saí mais cedo da escola. E eu ia caminhando, se você é do Distrito Federal, eu morava na cidade satélite do Guará, aqui no Distrito Federal. Vinha caminhando ali no Guará, onde eu morava. E aí, num determinado ponto, eu vi esse sujeito. Vou chamar ele de Pedro, nome fictício. Então, eu vi o Pedrão lá, o Pedrão vai me quebrar. Só que acontece o seguinte, aconteceu um detalhe nessa história que eu preciso te contextualizar. Naquela época, o videogame que estava na moda era um Mega Drive. E aí, o meu pai me deu de presente o Mega Drive. E eu estava conhecido na escola porque eu tinha o Mega Drive, e os moleques iam jogar lá o Mega Drive na escola. Então, eu estou caminhando, etc e tal, quando vem o Pedrão para falar comigo. Só que o Pedrão era um cara meio desligado, ele nem gostava tanto da menina assim. Mas, para mim, ele queria me bater, porque ele falou para a menina que ia me bater também para dar uma de machão. Mas, na verdade, ele nem tinha ligado. E aí, quando eu encontro aquele rapaz, eu falei, vou apanhar. Não tinha como correr, naquela situação não tinha como correr. Eu falei, vou apanhar. E aí, o que eu fiz? Catei uma pedra. Quando ele se aproximou, eu vi que ele estava em uma situação que eu estava em perigo, que eu poderia ser agredido, eu joguei a pedra na cabeça dele e saí correndo. Depois, vieram me falar que eu tinha praticado um tremendo de uma injustiça, que era um absurdo, que o cara tinha pedido para jogar videogame, veio para me impedir para jogar videogame e eu joguei a pedra na cabeça dele. E aí, é bom que ninguém mais me pediu para jogar videogame lá em casa, porque eu fiquei com fama de maluco. Bom, o que aconteceu nesse fato? Presta atenção. O que é uma legítima defesa? A legítima defesa é quando alguém agride outra pessoa ou está na iminência de agredir outra pessoa, não é isso? De forma injusta. E quem se defende, ele afasta aquela agressão de forma proporcional, não é isso? Na minha cabeça, na minha cabeça, Lúcio Valente, eu ia ser agredido. Então, na minha cabeça, existe uma legítima defesa que era falsa, era imaginária, era putativa. E ao agir dessa forma, eu agi em erro, eu estava errado. Aí, olha aquela dica que eu dei. Esse erro é erro sobre um fato ou sobre a interpretação do direito? É uma interpretação do fato em si ou do direito? Nesse caso, foi a interpretação do fato. Porque eu acreditei que o Pedrão, quando foi me pedir para jogar videogame, que ele, na verdade, queria me bater. Por isso, então, eu catei uma pedra, joguei na cabeça dele, me defendendo de uma agressão que nem existia. Isso é o que a gente chama de legítima defesa putativa, que é uma forma de discriminante putativa. Bom, o erro de tipo, nesse caso, então, afasta o quê? Afasta o dolo. Então, nesse caso, eu não vou responder por essa pedrada, não ia responder também, de qualquer forma, mas vamos supor que seria dois adultos numa mesma situação. Não responderia, porque ali é um erro de tipo, e esse erro de tipo sempre exclui o dolo. Não há que se falar em dolo nessa situação. Compreenderam? Então, nesse caso, então, da pedrada, o sujeito não responderia por ausência de dolo. Ele, apesar de, ele, na verdade, teve vontade de jogar pedra, mas ele estava em erro, o erro de tipo. Ou seja, ele acreditou que estava em legítima defesa. Ok? Então, seria legítima defesa putativa por erro de tipo. Ok? É diferente, então, a legítima defesa putativa por erro de tipo, ou a discriminante putativa por erro de tipo, do discriminante putativa por erro de proibição, quando o sujeito faz uma interpretação equivocada da norma, quando o sujeito faz uma interpretação errada da norma. Ele não interpreta o fato, o fato é aquele. Ok? Mas ele interpreta equivocadamente a norma. Ele acredita que, naquela situação, ele pode agir em legítima defesa. Às vezes, esse erro, talvez na proporcionalidade, esse erro é na própria interpretação do que seja a legítima defesa. Tudo bem? Então, o erro de proibição pode cedir aí. Então, teria um exemplo na interpretação errada da legítima defesa putativa por erro de proibição? Sim, nós teríamos vários exemplos. Mas eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, para que você possa identificar corretamente o erro de proibição e o erro de tipo na discriminante putativa. Vamos lá? Olha, o sujeito, por exemplo, ele vinha sendo traído pela esposa. Ou a esposa vinha sendo traído pelo marido. E aí, num ato de extrema humilhação, o sujeito mata o cônjuge achando que estava na legítima defesa da honra. É possível defender a honra, mas não é proporcional você matar uma pessoa para defender a sua honra, porque a honra é um bem jurídico, vamos dizer, comparativelmente em relação à vida, não há proporcionalidade nisso. Então, o sujeito dificilmente justificaria esse fato. Mas, como eu falei para vocês, essa análise tem que ser feita na esfera do profano, do homem comum. Imagina que isso acontecia no interior, em que a honra realmente, ou numa sociedade interiorana, ou mesmo de algum lugar, que aquilo seja realmente a prática. Ou seja, as pessoas consideram aquilo como algo correto. Não estou justificando. Eu só estou dizendo que aquilo pode ser utilizado como uma tese de defesa, e dificilmente vai colar, mas é utilizado como uma tese de defesa para afastar a responsabilidade do sujeito. Não por legítima defesa da honra, não por isso, mas por um erro de proibição, por ele acreditar que aquele ato é um ato correto. Existem absorvições com essa tese. Não estou dizendo nem que está correta, nem que eu concordo. Mas eu estou falando que existe essa possibilidade jurídica, e meu papel aqui é só informar. Inclusive, tem uma pergunta de um aluno aqui. Vamos acompanhar. O que é o erro sobre a discriminante putativa? O erro sobre a discriminante putativa é justamente aquele que ocorre sobre uma excludente de licitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, e nós adotamos, então, a teoria limitada da culpabilidade, ou seja, que diferencia erro de tipo e erro de proibição. Mas, professor, você não poderia dar um exemplo que não fosse legítima defesa? Outro exemplo aconteceu comigo. Minha infância foi bastante agitada. Minha mãe, eu gostava de jogar bola na rua, e minha mãe tinha um horário para voltar para casa. E se não voltasse, o negócio não poderia ficar muito bom para mim. Minha mãe era uma pessoa um pouquinho brava. E aí, acontece que um dia, eu jogando bola, e tinha um garoto que jogava bola comigo, que se parecia até um pouco comigo. E minha mãe, então, saiu e foi me pegar pela orelha. Só que ela errou e conduziu o garoto, uns três passos, achando que era eu. Então, ela estava no, vamos dizer, hoje não seria, né? Mas, vamos dizer, que ela estava no exercício regular do direito de trazer o filho para casa, putativo, porque ela achou que o outro garoto fosse eu. E esse seria um erro de tipo, ok? Então, ali, na verdade, um erro sobre a pessoa. Então, você pode ter ali uma situação de erro sobre a discriminante putativa, que não seja, propriamente, na legítima defesa. Mas, os casos mais comuns seriam em relação à legítima defesa. Beleza? Bom, eu falei para vocês que a teoria limitada da culpabilidade seria uma teoria majoritária e aquela que é adotada em provas, etc. Então, principalmente provas de concurso. A teoria limitada é aquela que diferencia erro de tipo e erro de proibição. Mas, existe uma chamada teoria extremada ou estrita que não faz essa diferença. Todo erro sobre a discriminante putativa exclui a culpabilidade, chamada teoria extremada. Todo erro, não importa se é erro de tipo ou erro de proibição, ela exclui a culpabilidade, chamada teoria extremada ou estrita. Só anote essa informação e deixe aí no seu caderno para você saber que existem essas duas teorias, mas a teoria que nós adotamos exatamente é a chamada teoria limitada da culpabilidade. Então, você entendendo o erro de proibição, entendendo que, de acordo com a interpretação da norma, ou a incorreta interpretação da norma, o sujeito pode praticar um ato acreditando que está agindo conforme o direito, quando, na verdade, o direito lhe vira as costas, você entende completamente o erro de proibição. E eu quero que você nunca mais se confunda em relação ao erro de tipo, porque o erro de tipo é um erro que se relaciona com a formação do dolo. Eu gosto de dar muitos exemplos, eu sei que o nosso tempo aqui é um pouco limitado, mas eu preciso dar muitos exemplos para que você entenda. O erro de tipo é um erro sobre o fato. Já aconteceu, por exemplo, não sei se você já viu histórias parecidas, mas várias pessoas, quando eu dou esse exemplo, várias pessoas falam assim, já aconteceu comigo ou aconteceu comigo e tal. Você tem veículos, por exemplo, vamos supor, veículos de grandes montadoras, tipo Volkswagen, Fiat e tal, quando você tem esses carros mais populares, eles produzem milhares de carros, só que eles não produzem milhares de segredos de chave, eles têm um número limitado de segredos. Significa que a chave do seu Gol, do seu Fiat Uno e etc., ele abre outros carros da mesma marca, do mesmo modelo. Claro que numa proporção em que dificilmente você vai conseguir adivinhar. Mas já aconteceu, por exemplo, do sujeito sair no shopping, errar o carro, então ele vai até um carro que é muito semelhante ao dele e a chave funcionar naquele carro. Vocês já ouviram falar uma história assim? Já várias pessoas me falaram que de fato isso acontece. Daí ele dá a partida e sai com o carro. Só que ele está com o carro alheio achando que é o próprio carro. Nessa situação, me diga agora, ele cometeu um erro de tipo ou um erro de proibição? Ou ele errou sobre um fato ou sobre a interpretação do direito? Claro, ficou muito claro para você, ele errou sobre o fato, então é o erro de tipo. Quando você diz, ah, subtrair coisa alheia móvel, ele tem que ter o dolo de subtrair, esse dolo tem que ser de subtrair coisa e essa coisa tem que ser alheia, subtrair coisa alheia móvel. Daí nós teríamos, então, o erro de tipo. Ao contrário do erro de proibição, nesse mesmo caso, só para você fazer mais uma comparação, era, por exemplo, se eu verifico ali o veículo de uma pessoa que está me devendo. Ah lá, o carro do João, ele está me devendo, vou pegar o carro dele, vou segurar o carro dele, enquanto ele não me pagar, eu não devolvo. Eu tenho esse direito? Ou eu tenho que ir à justiça cobrar essa dívida? Então, eu vou lá, usando uma chave, vamos dizer, uma chave que eu consiga abrir aquele veículo, pode ser até uma chave falsa, consigo abrir aquele veículo e levo o veículo para casa. E aí, nesse caso, eu acredito sinceramente que eu possa fazer isso. Já que o cara está me devendo, então, também eu posso pegar o carro dele. Ué, ele está me devendo. Nesse caso, eu posso estar em erro de tipo ou em erro de proibição? Claramente, 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 aí é um erro de proibição. É um erro sobre a interpretação do que é certo e o que é errado. Então, são os parâmetros, então, do chamado erro de proibição. Então, retomando aí, estudamos a imputabilidade e estamos estudando a potencial consciência da licitude, que é afastada pelo erro de proibição. E eu quero que você anote exatamente essa diferença entre erro de proibição e evitável, inevitável, e erro de tipo, evitável ou inevitável. Tudo bem? Bom, nós caminhamos, então, para o final dessa quarta aula. E, nesse momento, eu queria fazer uma digressão do que a gente estudou até nesse ponto. A revisão é muito importante. importante, se você não revisa, se você não revisa, você não está estudando, porque é muito importante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente esquece, porque mais a gente sabe, mais a gente tem coisa para esquecer. Inclusive, eu queria te dar uma dica bem simples, bem bacana, para você adotar uma forma de revisão metódica no seu estudo. Vamos lá, rapidinho? Professor, como é que eu posso, durante um estudo, como esse que você está dando, durante a minha rotina de estudos, como eu efetivamente coloco a revisão no meu estudo? Bom, eu compreendo que a revisão é essencial. Se você não revisa todos os dias, se você não revisa todos os dias, você não está fixando a matéria, porque você vai esquecer. Olha, eu dou aula de direito penal já há bastante tempo, há pelo menos 10 anos. E sempre que eu vou dar uma aula, e vou ter que dar aquela aula de novo, eu sempre leio meus apontamentos e reviso o que eu vou ter que dar. Porque, senão, eu vou esquecer exemplo, vou esquecer hipóteses e por aí vai. A gente esquece, tem muita coisa na cabeça, a gente acaba esquecendo. Então, eu vou te dar uma dica. Primeiro, o aluno acredita que revisar é perder tempo. Pare com isso. Revisar é ganhar tempo. Revisar é muito importante. Mas eu sei que o aluno tenta se sabotar a revisão. Então, estabeleça a revisão como uma micro-revisão diária. Como assim? Vamos supor que você vai estudar por duas horas direito penal. Naquelas duas horas, você pega 10, 15 minutinhos e revisa o direito penal. Desde o ponto mais antigo até o ponto que você está. Pouquinho de cada vez. Não precisa revisar tudo. Vai, revisa de uma forma ativa, fazendo perguntas para você mesmo. Mas pegue um pouquinho, 15 minutinhos por dia e revisa aquela matéria que você vai estudar naquele dia. Se for estudar duas matérias, revisa as duas matérias. 15 minutos cada uma das duas. Então, assim, faça pequenas revisões, micro-revisões diárias. E parta do assunto mais antigo para o assunto mais recente. Assim, com certeza, você vai manter uma fluidez de revisão. E aí você não vai ter que falar assim, ah, vou revisar tudo no sábado. Aí chega no sábado e faz tudo. Assiste televisão, faz o que quer, mas não revisa o material. Então, a revisão tem que ser diária. Tudo bem? Diária, como um hábito de estudo. Como se você estivesse esquentando a chapa para estudar. Legal? Vamos fazer, então, uma revisão rápida do que a gente já estudou até aqui. Bom, nós estamos estudando a culpabilidade segundo a teoria normativa pura da culpabilidade. A culpabilidade tem como primeiro elemento a imputabilidade. O que seria a imputabilidade? Seria a capacidade do sujeito compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento. Existem situações que ele não tem essa capacidade, que ele é incapaz de compreender. Aí a gente tem as formas de inimputabilidade. Quais são as formas de inimputabilidade? A minoridade, que adota um critério biológico, portanto, absoluto. Nós temos a doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que adota uma teoria biopsicológica, portanto, relativo, que pode ser afastado por um laudo pericial. E nós temos a situação da embriaguez. Temos a embriaguez voluntária, involuntária, patológica e pré-ordenada. A embriaguez, em determinadas situações, também pode afastar a responsabilidade do sujeito. E aí, nós estudamos a potencial consciência da licitude, que eu brinquei dizendo que é um índice de maldade, é um tempero de maldade do crime. Quando o sujeito age, sabendo que está fazendo algo ilícito e age realmente para o mal. Ele interpreta a norma de forma correta e faz aquilo querendo, buscando o mal. Quando há a falta dessa consciência da licitude, nós chamamos, então, de erro de proibição. O erro de proibição, então, pode afastar a potencial consciência da licitude, que afasta, portanto, a culpabilidade. Legal? Então, é isso aí. Legal? A gente se encontra, então, na próxima aula, na quinta aula, partindo desse tópico aí. Vamos estudar o terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de contudo diversa. Fiquem comigo e a gente se encontra até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma